Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? O vídeo de hoje é bem animado, a gente tá aqui no Parque das Nações e trazer a vovó Buscapé, o Baby Buscapé, a Carol, todo mundo pra poder passar e conhecer isso aqui. Hoje completa um mês que a vovó Buscapé tá aqui em Portugal e ela vai dar a opinião sincera dela pra vocês. O que é que ela tá achando de Portugal? Tá gostando? Não tá gostando? Vai voltar pro Brasil? O que é que vocês acham? Simbora, depois da vinheta eu tô de volta. É o cachorro Buscapé! Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui uma panorâmica aqui. A gente tá debaixo daquele gatinho. Esse gato é feito de objetos rescláveis, né? Latas de lixo, cotendores e tal. Uma obra de arte bem icônica aqui. A galera gosta muito da foto. E nós temos as bandeiras dos países, ó, de todos os países. Tem a bandeira do Brasil que fica um pouco lá na frente. Shopping Vasco da Gama ali, Estação do Oriente lá atrás, Altice Arena aqui. E a gente vai lá pra beira. O vó Buscapé, a Carol, todo mundo ali. E a gente vai lá ver o teleférico. Aqui tem o riozinho, ali é o oceanário. Tá tudo aqui. Então, os pontos turísticos de Lisboa. Tá chegando, já vai deixando seu like, sua inscrição, seu comentário. Vai deixando tudo. Porque o vídeo de hoje é bem legal. Vou mostrar um pouco aqui do Parque das Nações pra vocês. Tá, a galera toda aqui, ó. Família reunida. Santiago tá dormindo pra variar. Vovó Buscapé ali toda azulinha. Gê tá ali também. Caroline. Tá todo mundo aqui pronto pra poder informar pra vocês. Será que a vovó Buscapé tá gostando de Portugal? Nesse um mês de Portugal que ela tá aproveitando aqui. Tá conhecendo Lisboa pela segunda vez. Porque no dia que a gente chegou, a gente levou ela pra conhecer Lisboa. Só que lá o outro lado, né? Que é lá a parte do padrão de descobrimentos. Inclusive, é um vídeo bem legal que é bom vocês assistirem aqui. Porque a gente mostrou a gente perdendo a bolsa. Achando a bolsa, né? Perdendo a bolsa com todo o dinheiro. Todos os cartões, tudo dentro. Mas conseguimos recuperar essa história. Você vai ver no vídeo que tá aqui no card depois que você assistisse aqui, tá? E aí a gente mostrou um pouquinho lá, né? Torre de Belém, etc. Então hoje a gente veio aqui pro Vasco da Gama, pro Parque das Nações, pra mostrar pra ela esse outro lado de Lisboa, né? Depois a gente vai dar mais uma passeada. Mas o vídeo de hoje é pra ela falar se ela tá gostando ou não. Qual a primeira impressão dela nesse mês aqui em Portugal. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu vou mostrar um pouquinho mais do Parque das Nações pra vocês aqui. Vamos mostrar pra vocês aqui, ó, um outro panorama aqui do Parque das Nações. Ali é o Oceanário, região do Oceanário, teleférico. A gente tá olhando os peixes ali, ó. Tá vendo ali os peixes? Tem peixe aqui também, minha gente. Aqui, vê esse... Esse espaçozinho aqui, essa piscininha aqui. Olha, a gente tava passeando aqui pelo Parque das Nações. Aí encontramos esse rapaz aqui. Vocês provavelmente não conhecem, mas ele já tem um perfil. Vai começar a criar conteúdo. Ele é meu tio lá do Brasil. Já mora aqui há quanto tempo? Tinha uns quatro anos? Tinha quatro anos. Quatro anos aqui em Portugal já. A gente encontrou lá, já tem uns dois anos que a gente se encontrou, né? Tem uns dois anos que eu morava lá em Sintra, né? Pois, pois. Morava lá na minha cidade, São Mateus do Brasil, e tá aqui. Ele trabalha com... Contabilidade. Trabalha com contabilidade. Tô fazendo gestão de tráfego. E tá fazendo gestão de tráfego aqui pra gente também, galera do Casal Buscapé. Mora aqui no centro de Lisboa. Então, vocês que perguntam sobre Lisboa, como é que é viver em Lisboa. Ele tá aqui sozinho, morando no quarto do tio. Como é que é viver em Lisboa? Ah, viver em Lisboa é tranquilo, né? Só que é um pouco mais... O custo tá um pouco mais alto. Tem que ter um bolsinho bem largo. Ele já mora aqui, morava lá na região do Cacém, agora tá aqui em Arroios, né? Isso, agora tô morando em Arroios. Exato. Aqui, um pé bem catinho aqui de Andes. Pois. Entendente, Alamega. Ou seja, manja bem, tem o cartão, já roda tudo isso aí tranquilo. Tá, vixi, tranquilo. O transporte aqui não é um problema, né? Mas em Lisboa, assim, de trabalho... O arrendamento é que é pesado, né? É, o arrendamento é pesado. Agora, o trabalho em si, só se você tiver uma qualificação profissional, né? Pra você morar em Lisboa. Porque se você for trabalhar, por exemplo, construção civil, você mora em Lisboa, mas tem que trabalhar fora. Poxa, 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 poxa. Porque os trabalhos são geralmente mais pra fora. Tem alguns prédios que a gente tá reformando, às vezes até contrata, mas a demanda é muito pouca ainda. E também, se quiser morar aqui no centro de Lisboa, o ideal é morar num quarto, né? É, morar num quarto. Gente, o arrendamento tá pesado, tá pesado, tá caro. Poxa. Ó, experiência pura, procura lá. Já, já e Juju, ou Juju, né? Já, já e Juju. Juju e Jajá em Portugal. Juju e Jajá em Portugal. Eu vou fazer uns vídeos aqui pra vocês, uns stories também, pra comunicar vocês sobre tudo. Isso aí. Bora nós, abraço. Segue nós. Ó, paramos aqui pro lanche. Pegamos uma promoção ali no Burger King, ó. Peguei meu lanche, mas esse lanche aqui que tava R$3,49. Foram sete lanches ao todo. Vovó buscar pé e Gê comendo aqui, ó. Matando quem tá matando a gente, né, Gê? Tava com a fome. Aí tamo aqui na praça de alimentação. O Carol foi lá trocar o bebê que tava precisando trocar a fralda e nós tamo aqui comendo. Tá, vamos seguir com o vlog aí, mostrando tudo pra vocês aqui. Voltando aqui, paramos aqui no Vasco da Gama pra poder comer. Tamo aqui mesmo do lado do Parque das Nações. A gente parou aqui. Então vamos ao fato, né? A vovó buscar pé e o Gê vão falar agora. O que que eles tão achando com um mês de Portugal? Um mês vivendo aqui, junto com a gente aqui em Portugal. O que que eles tão achando? Na impressão aí de uma jovem senhora de 60 anos, né? E o seu esposo, né? Que acabaram de chegar aqui em Portugal. O que que eles tão achando disso tudo aqui? Olha, tamo com mãe e Gê aqui. Fala aí, minha mãe. O que que você tá achando? Um mês em Portugal. Opinião sincera, tá? Conversei com ela aqui. Ela vai falar realmente o que ela tá achando. Saudade da família, né? Que eu deixei lá no Brasil. É muita. Tem hora que bate uma deprê, mas com honra e glória do Senhor, estamos aqui. Já tô reunindo na igreja com os meus filhos, com meu filho, minha nora, meu neto. Na bola de neve, ô. Os membros de lá são maravilhosos. Acolheram a gente com muito entusiasmo. Eu tô muito feliz. Mas a saudade bate. De vez em quando dá uma vontade de voltar, né? Dá, bate uma saudade, uma vontade de voltar, mas que a maior parte da família tá lá. Mas aí tem outras coisas, né? Que aqui é muito lindo, a segurança. Tô gostando. A parte mais difícil, pelo que a senhora tava falando, é em relação ao clima mesmo, né? Por enquanto. Apesar de estarmos na primavera, ainda é meio friozinho às vezes, né? Frio. Tem dia que tá muito, muito frio. Mas hoje, por exemplo, tá gostoso. Eu tô de blusa, coloquei agora, mas... Ela tá toda bonitona. Coloquei agora, mas eu tava de roupa bem decotada. Mas eu tô bem, graças a Deus. E agora é só esperar mesmo a filha errada vir pra cá, né? Sim, eles vêm. Eu creio que vêm, sim. Show. E Gê, vamos lá, Gê. O que você tá achando de Portugal? Gê, na verdade, deixa eu contar aqui, Gê, tem uns irmãos que estão nos Estados Unidos, né? Então, Gê, de vez em quando troca ideia com os irmãos lá. Os irmãos contam como é que é os Estados Unidos. Agora, Gê tá aqui na Europa. O que você tá achando de Portugal? Tá gostando? Tô gostando muito. Só aguardando, só entregando os currículos do lugar aí, né? É... Só esperar agora, só chamar. Show. Só explicar pra vocês aqui que a gente teve que fazer o processo da questão da documentação deles, né? A gente teve que tirar o NIF e o NIS de mãe de Gê e o número de segurança social também. O NIF já chegou, o número de segurança social a gente tá aguardando ainda. Apesar de ter essa história aí do NIS na hora, não é bem assim, né? Pra quem tá perguntando de caral, tá bem aqui, tá? Tá aqui com o Santiago, botando o Santiago pra dormir. Mas o NIS não sai bem na hora, né? Tá demorando por causa da demanda, então a gente tá realmente aguardando. Mas vamos continuar aqui, vamos perguntar ao Gê sobre o clima, se ele tá sentindo muito frio. Se liga. E aí, Gê, como é que tá? Em relação ao clima, tá muito frio, tá muito quente, como é que é? É, o frio é aqui, é... tem que é gostosinho o frio aqui, né? Dá pra gente ir acostumando aos poucos aqui, né? Show, show. Tem que sair com outra blusa. Além dessa, tem outra blusa no carro. É, a regra que eu expliquei pra eles. Vocês podem sair com a roupa que vocês quiserem, mas sabe, sempre traz um casaco, né? Pra poder qualquer coisa. O frio é... Quando vai chegando a tarde, a noitinha aí, que esfria mesmo. É. Mas é muito gostoso o clima. É mais tranquilo, a vida aqui é mais tranquila, né? Sim, a gente senta e fica à vontade. Eles foram pedir a comida, a Carol foi no fraudário trocar a Santiago. Eu fiquei aqui sozinha na mesa, você não corre risco de ser assaltado, de ser... Ó, fica de boa. Bom, pessoal, essas são as primeiras impressões da minha mãe, de Gê, né? Do pessoal que vai chegando. Realmente a gente percebe que existe uma grande diferença entre essa qualidade de vida realmente, né? Aqui em Portugal, a gente que vai de férias, né? Depois de seis anos aqui em Portugal, quando a gente vai de férias, a gente sabe que a gente tem que ligar o modo brasileiro, né? O modo Brasil é o quê? Você ficar alerta 24 horas. Tem que tomar cuidado com a carteira, tem que tomar cuidado com quem tá do seu lado, que você não sabe que pode vir. Aqui em Portugal, não. Você já dá pra meio que abaixar a guarda. Lógico, não dá mole, não fica dando azar pra sorte, mas sempre tá ligado, mas assim, você não precisa ficar ali em alerta 100%. Então a gente vai baixando a guarda, tipo minha mãe viveu 60 anos no Brasil e agora tá aqui em Portugal, tá podendo respirar tranquila. Se quiser, por exemplo, lá vai sair, sai 10 horas, 9 horas, 8 horas da noite de casa. Quer dizer, 9 horas da noite aqui tá de dia ainda, né? Mas ela sai o horário que for sem aquele medo de ser assaltado, sem aquele medo, né? Sabe, eu mesmo tô com um iPhone aqui no meio do shopping e não tem risco nenhum de uma pessoa chegar aqui correndo e levar, uma arrastão, qualquer coisa de tipo. Então assim, é uma vida um pouco mais tranquila. E com o passar do tempo, eles vão fazendo a vida deles, vão trabalhar, o G botou uns currículos, vai ser chamado essa semana, se Deus quiser. Então as coisas vão começar a se encaminhar. Com o euro no bolso ali, a vida fica bem mais tranquila, fica uma coisa um pouco mais legal, beleza? Só primeiras impressões aqui pra vocês, né? No outro vídeo que a gente fez da chegada deles. Eles falaram sobre imigração, falaram sobre como foi a chegada deles, a viagem em si. E hoje é a primeira impressão depois de um mês em Portugal. Vocês viram aí que o frio não é brincadeira. Nós estamos na primavera, mas mesmo assim, pra quem acabou de chegar no comecinho da noite, esfria. E não é pouco frio não, tem que tá agasalhadinho. Mas, né, o pior é que tá por vir, o pior é o inverno, mas o inverno tá longe ainda. Beleza, meu povo? O vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, seu comentário, segue a gente lá no arroba casal biscapé no Instagram. Você que não sabe, nós agora, em maio, lançamos o nosso treinamento. Então você que quer vir pra Portugal, não sabe por onde começar, tem o treinamento. Viver em Portugal com o casal biscapé. Primeiro link na descrição aqui, é só clicar, entrar na nossa página de vendas, ver lá todos os bônus, tem grupo no WhatsApp, vai ter sorteios, vai ter encontros, vai ter lives privadas só pra galera do grupo, só pra galera do curso. São 12 módulos com aproximadamente 100 aulas, te ensinando passo a passo pra vir pra Portugal. Não precisa ver mais nada na internet se você tiver acesso ao nosso curso, tá? Nosso treinamento completo. Tá aqui na descrição o primeiro link. E você que não comprou passagem aérea ainda, lembra, buscavoosviagens.com.br. Pode entrar lá, faz sua apontação e vem viajar com a gente, tá? A galera que compra passagem aérea com a gente tem todo o nosso acompanhamento. Meu, da Carol, da Sabrina, da galera toda da Busca Voos. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo do casal biscapé. A gente se vê mais tarde. Beleza, meu povo? Abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho